Oi gente, não se assustem com a bagunça, esse aqui é um quarto de bagunça, gente, é um quarto que eu não uso porque esse aqui era meu quarto, aí depois eu aumentei a casa e fui pro outro cômodo, esse quarto era pra fazer obra só que a gente foi deixando pra depois, 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 o dinheiro nunca dá e aí ficou bagunça de brinquedo do meu filho, aí ele faz uma bagunçada, olha, encheu minha tábua de passar roupa de brinquedo ali tem umas roupas que eu deixo ali pra passar, tem janela, que é pra colocar ali onde tá esse banner do aniversário do meu filho esse aqui é o banner, foi o aniversário dele de dois anos, ó, agora ele já vai fazer seis anos no mês que vem aí tá essa infiltração, não é bem uma infiltração, é... como é que é o nome? ai gente, isso aqui é uma umidade, né, que tá subindo pela parede, é uma umidade que vem do chão aqui em casa dá isso muito... a meu esposo, é... deu uma raspada de algum chapisco, mas não adiantou então agora a gente vai fazer, olha só como é que tá, tá vendo? eu vim filmar pra vocês, olha, essa aqui tá bem alta até aqui, olha tá vendo? tá bastante umidade, que aquela parede ali também é a parede que dá pro banheiro que é uma parateleira cheia de livro, vou tirar isso aqui eu vim filmar pra vocês como é que tá esse quarto esse quarto aqui, olha, degrau, tá vendo? que vai pra lá, pra mim, ó eu aterrei toda a minha casa, gente eu aterrei toda essa minha casa, tá vendo? e esse quarto aqui, ele faltou aterrar, ele é o único quarto baixo então, por isso que ele ficou sem um quarto da bagunça porque ele faltou aterrar e aqui eu tenho um guarda-roupa, nessa parede de cá eu tenho um guarda-roupa grande, olha cheio de coisa que meu filho pendura, eu tenho esse guarda-roupa grande ele tá em cima de dois tijolos de bloco pra poder dar pra limpar aqui embaixo, né? tá vendo? é um guarda-roupa bem grande de madeira, antigo, bom, minha amiga me deu e esse quarto ficou sem janela porque a janela, tem uma janela atrás desse guarda-roupa só que ela tá dando pro outro cômodo meu e eu vou tirar, vou fechar essa janela que tá atrás esse quarto ficou sem ventilação, gente então eu preciso abrir ali, eu preciso abrir ali colocar essa janela, tá? e esse aqui é o fio da internet tá tudo improvisado, gente, aqui tá horrível, olha aí a gente subiu, o que a gente fez? esse quarto ele era baixinho, tá vendo? por isso que tem que aterrar, a gente subiu o telhado desse quarto, tá? aqui em casa é tudo de telha, a gente não tem forro ainda é muita coisa pra fazer, que vocês sabem como é que é a obra de pobre eu já falei com vocês, né? obra de pobre é igual aquela obra de igreja, nunca termina a porta, falta fazer o remate foi quebrada essa porta foi quebrada, não acabou de quebrar ali pra cima ainda falta acertar, fazer o remate dessa porta todinha minha casa aqui tem muito descômodo ainda pra fazer, gente e esse aqui é o que tá mais assim, coisa, cadê essas umidades que tá aqui? tá vendo? essa madeira não saiu daqui era madeira antiga do telhado não saiu ainda, tem que cortar ela aqui botar essa iluminação lá pra cima, olha telhado eu pintei na época de azul, esse telhado, olha tá vendo? deixei, teria que pintar essas madeiras lá de cima também não pintei, teria que pintar a madeira, ó tá vendo? e tá assim, gente, desse jeito, ó precisa, o que que precisa fazer, gente? embolsar toda essa parte de cima, cortar essa madeira aqui né? embolsar aqui já tem um embolso mas aqui a gente rasgou na época pra fazer uma coluna foi feito aqui e foi feito no canto de lá também, eu tenho a coluna também, que a gente fez eu e meu esposo e precisa ser tudo embolsado, gente eu tô vindo fazer aqui o tour, mostrando pra vocês esse quarto aqui com essas bagunças do jeito que tá, olha parede riscada, que criança riscou olha eu ali no espelho e... às vezes eu não apareço pra vocês, olha eu no espelho ali oi às vezes eu não apareço pra vocês que eu tô cabelo tudo pro alto, gente eu fico em casa, a gente fica ali vendo um vídeo no YouTube vendo o canal das amigas aí, né no YouTube e aí a gente fica deitada e fica o cabelo tudo pra cima e resolve gravar o vídeo assim, do nada e não tá arrumada, né e eu com essas obras, gente meu cabelo tá uma coisa horrível nem tenho feito vídeo de cabelo pra vocês meu cabelo tá... hoje eu comprei uma tinta pra pintar porque semana que vem já é o aniversário do meu filho vocês ficam ligados aí também pra vocês verem então eu tô vindo trazer o tour pra vocês do quarto antes da reforma antes da reforma vou começar a reformar esse quarto aqui já comprei massa corrida já comprei a tinta já comprei o hipermeabilizante pra passar aqui pra ver se eu consigo dar um jeito nessas paredes vai ser tudo lixado vai dar um trabalho vou ter que tirar isso tudo daqui essas bagunças todas, tá vendo? tirar tudo olha como é que tá horrível, gente olha tem que tirar, descascar as paredes todas aí vai ter que ser passado vai ser embolsado lá em cima vai ser colocada janela e aí eu vou filmando tudo pra vocês como é que vai ser a obra desse quarto eu quero mostrar pra vocês tá? já fazendo a obra neste quarto não sei se eu vou emendar junto com esse vídeo aqui não sei se eu vou fazer separado mas eu quero mostrar pra vocês como vai ficar esse quarto depois, gente olha toalha, né? isso aqui se chama marido vocês sabem, né? se chama marido, gente então tá assim, feio, horroroso tudo feoso e eu vou passar pra esse quarto aqui vou voltar pra esse quarto aqui e eu vou dar uma ajeitada nele pra voltar não vou dizer pra vocês que vai ficar muito lindo e maravilhoso mas nós vamos tentar acabar com essa umidade aqui fazer um trabalho aqui embolsar vamos emassar vamos pintar bota a janela e aí eu vou vir mostrar pra vocês o decorrer da obra e o resultado final como é que esse quarto vai ficar então eu só quis gravar deixa eu subir aqui no degrauzinho eu quis gravar esse antes pra vocês olha que bagunça até vergonha de mostrar, gente esse é meu filho que faz tem um filho de 5 anos e tá assim, olha lá em cima precisa fechar aqueles buracos tá? aqui futuramente tem que levar um forro PVC, né gente? na casa mas aí já é outra etapa também esse quarto eu vou aterrar ele futuramente mas enquanto na terra como ele tem esse pisozinho feio mas é um piso que por enquanto dá pra ser limpo é um piso que por enquanto dá pra gente passar um pano, né gente? e os outros cômodos que eu tenho ali não tem piso e eu quero sair um pouco da poeira, gente não tô aguentando mais então é isso aí curte aí o vídeo pra dar uma força aí tá? curte o vídeo e eu vou vir mostrando mais coisa pra vocês já tem 6 minutos esse vídeo beijo, beijo, beijo fui! tchau 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 .